E nós vamos fazer contato com o integrante do grupo Prerrogativas, advogado, professor universitário, mestre, doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, Fabiano Silva dos Santos. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Um prazer estar novamente aqui com vocês na Rádio Brasil Atual. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no Jornal, Fabiano. E a gente tem aí o andamento de uma investigação, né? Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão em direitos ligados a empresários bolsonaristas que defendiam, aliás, semana passada não, essa semana, um golpe de Estado em conversas num grupo de WhatsApp, caso o ex-presidente Lula fosse eleito presidente. E nós temos aí diversas apurações e desdobramentos a partir dessa apreensão. Pelo que se sabe até agora, é possível apontar indícios de crime que teriam sido cometidos por esses empresários ou é muito cedo pra falar a respeito disso, Fabiano? Ô Glauco, veja, a gente ainda não teve acesso, ainda não foi disponibilizada a decisão do ministro Alexandre de Moraes pra que a gente tenha pleno conhecimento, né, do teor ali do que foi apurado pela Polícia Federal, tampouco, assim, os argumentos utilizados pelo ministro, mas pela própria divulgação das mensagens, a gente percebia claramente que o grupo de empresários atuava ali com um objetivo claramente golpista. Então, o que eles estão falando ali, na verdade, são fatos que são tipificados como crime. Então, a nossa lei em defesa do Estado Democrático de Direito, ela prevê que é crime você atentar contra o Estado Democrático de Direito, é você atentar contra o resultado das eleições, né, é você pregar a destituição ou, de certa forma, a fragilização do poder judiciário. Então, isso são tudo condutas que estão tipificadas na lei como crime. E desde o início, as decisões do ministro Alexandre de Moraes sempre foram pra resguardar o processo eleitoral brasileiro. Então, essa decisão dele é uma decisão semelhante às outras que ele já vinha tomando no curso desse inquérito dos atos antidemocráticos. Eu acho que o mais importante dessa decisão e que, o que me parece, deve estar, né, assim, fundamentando essas medidas, é justamente o financiamento desses atos democráticos, porque a gente sabe que fazer esse tipo de ato não é uma coisa simples e requer recurso, requer muito recurso pra fazer, colocar esses banners que eles colocam por aí, distribuir os materiais que eles distribuem, chamar as pessoas da forma como eles fazem essa campanha. Então, me parece que esses empresários podem ser um braço de financiamento desses atos antidemocráticos, o que justificaria, sobre maneiras, as medidas tomadas pelo ministro Alexandre. Inclusive, Fabiano, ontem teve um jornal que colocou como título de uma reportagem o seguinte, Moraes teve reportagem como única base pra decisão contra empresários bolsonaristas. E é interessante esse título porque, na verdade, a decisão do Alexandre de Moraes, ela respondeu a um pedido da Polícia Federal. Então, correto seria dizer, inclusive, que o pedido da Polícia Federal teria tido só a reportagem e é engraçado que quando se coloca só a reportagem, a gente já viu, por exemplo, inclusive acusações sendo feitas contra pessoas, denúncias chegando, sendo formalizadas pelo Ministério Público na Justiça, inclusive tendo como base reportagem, nunca tinha havido esse questionamento antes. Quer dizer, o fato de ser ou não fundamentado numa matéria de jornal, às vezes pode ser por conta justamente da relevância dessa matéria, Fabiano. Ou seja, isso não desmerece necessariamente a investigação? É, justamente. Você fez um comentário que eu faria também. Quantas decisões judiciais, a Operação Lava Jato toda, ela era baseada nisso daí. Soltava uma matéria na imprensa e depois, no dia seguinte, você já tinha uma busca e apreensão. Não estou defendendo esses métodos, acho que nós sempre fomos muito críticos a esse tipo de conduta, mas veja, se a Polícia Federal, suponho que isso chegou, o ministro Alexandre encaminhou para a Polícia Federal, a Polícia Federal viu que havia elementos suficientes para a decretação dessas medidas. Então, assim, eu acho que eles têm um conhecimento pleno do funcionamento dessa máquina, dessa máquina bolsonarista de ataque às instituições. Acho que eles descobriram um ponto, um pilar, na verdade, que sustenta esse tipo de mediação. Então, eu creio que havia elementos insuficientes. Agora, se a reportagem é a única base, a gente não pode ainda afirmar, porque suponho eu que deva haver mais elementos que corroboraram toda essa tese para que essas medidas foram tomadas. É importante dizer também que agora apareceram esses neogarantistas, Fabiano, e que pena que eles não estavam aí na ativa justamente na época da Lava Jato, porque o Brasil teria sido culpado de muita coisa àquela altura. Eu vejo, às vezes, Zoglauco, eu estava até pensando sobre isso, que essa semana tem que fazer um debate com o procurador também, eu vejo os procuradores da República defendendo os empresários com vigor. Teve uma que foi no Twitter, que vai na televisão, defender com vigor. Eu falo, gente, em primeiro lugar, eles tinham que defender, no mínimo, que se investigasse a conduta dessas pessoas, porque os crimes aí que são imputados, eles são gravíssimos, são crimes de ameaça ao nosso Estado Democrático de Direito. É dos crimes mais graves que a gente pode ter. Então, assim, hoje eu vejo essas pessoas defendendo os empresários. Aí eu pensei, falei, mas tá bom, o Ministério Público tem que ser fiscal da lei também. Mas veja, esse vigor dele só veio agora, na verdade, porque antes nunca houve essa preocupação com o devido processo legal. E falando ainda da questão da Lava Jato, Fabiano, ontem nós tivemos a sabatina do ex-presidente Lula no Jornal Nacional, e ali foi perguntado a ele a respeito da lista tríplice do Ministério Público. E eu achei curioso, porque, primeiro, essa questão só foi abordada com o ex-presidente Lula, não foi abordada, por exemplo, com o Jair Bolsonaro, que não respeitou sequer, nem o primeiro colocado, ele não respeitou a lista tríplice mesmo. Pegou uma pessoa de fora, no caso Augusto Aras, para nomear como procurador-geral da República, e só nos governos do PT que essa lista tríplice foi respeitada na prática, né? Porque Michel Temer escolheu a segunda colocada, o governo FHC também não fez a escolha do primeiro colocado, inclusive nomeou Geraldo Brindeiro, onde surgiu à época a expressão engavetador-geral da República, porque ele não deu segmento a investigações como a questão do escândalo, da compra de votos para a reeleição, e ainda outros relacionados ao governo FHC. E, Fabiano, eu queria saber de vocês, primeiro, se a lista tríplice garante, de fato, autonomia, independência funcional do Ministério Público e efetividade das ações com respeito à legalidade e à Constituição, ou a gente precisa, na verdade, discutir uma outra forma de garantir essa independência, autonomia, mas com respeito às leis por parte do Ministério Público? Bom, é uma pergunta bem difícil, e, assim, eu acho que o importante é que a gente valorize a instituição do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição que é fundamental para a garantia da nossa ordem democrática, para a defesa do povo, para a defesa dos direitos sociais. Então, o Ministério Público, ele tem uma função que é essencial na nossa Constituição, e a gente precisa que essa instituição seja autônoma, independente, mas, acima de tudo, que ela esteja longe de qualquer tipo de interferência política. Agora, como fazer essa blindagem da interferência política? A gente viu que, se a gente pegar os procuradores recentes, eles tiveram objetivos claramente políticos. Você pega o Janot, você pega o antecessor, todos eles tinham como finalidade ali atuar de forma política, tanto que hoje estão na vida pública, estão candidatos por aí. Agora, eu acho que a lista tríplice, ela pode ser um dos mecanismos que se utiliza, mas, acima de tudo, você precisa de uma reforma em todo o sistema. Eu acho, por exemplo, que o Conselho Nacional do Ministério Público, ele não cumpre sua função hoje. Por quê? Porque ele acabou sendo preenchido por pessoas do Ministério Público. Então, a chance de você se insurgir contra algum membro, contra o espírito de corpo que domina a instituição, ela é muito pequena. Você vê que o Deltan teve tantos processos no CNMP, ele nunca foi condenado. Por quê? Porque imperou ali o compadril, né? Não, não deixa o Deltan. Então, acabaram prescrevendo os crimes. Acho que é essencial que se discuta uma reformulação do CNMP, como já houve uma emenda constitucional que discutia isso, que foi algo que o Ministério Público não aceitou de jeito nenhum. Acho que isso é muito importante, mas também acho que essa questão da lista, ela pode ser pensada. Mas eu acho que tem que ter um outro caráter também essa lista. Ela pode ser uma lista um pouco mais oxigenada. Eu acho que deveria ser uma lista com um pouco mais de opções, e não três apenas, e nem com esse público a que ela se destina. Acho que ela tinha que ser um pouco ampliada e para que pudesse ter algumas outras pessoas pudessem participar dessa lista. Porque senão você pega apenas a burocracia, a alta burocracia do Ministério Público. E essa alta burocracia do Ministério Público tem esse mesmo tipo de comportamento. Agora, Fabiano, a gente está em período eleitoral, e sabe que vindo para cá eu escutei ali uma inserção de rádio de uma candidata a deputado federal aqui em São Paulo, que é, inclusive, advogada e esposa de um ex-juiz da Lava Jato, dizendo que, olha, vamos tornar corrupção um crime hediondo. Vocês acham que se fosse crime hediondo, a gente não conseguiria acabar com a bandalheira e tal? E esse período eleitoral é sempre muito propício para fórmulas mágicas. Fico imaginando, poxa, a lei de crimes hediondos é de 1990. De lá para cá, a criminalidade só aumentou. Ou seja, a gente já vê a ineficácia desse tipo de instrumento. É necessário que as pessoas fiquem atentos para esses parlamentares, esses candidatos que vêm com medidas do chamado populismo penal, de aumentar a pena achando o que resolve, sempre de, ah, vamos aumentar a repressão, porque aí sim a gente vai ter uma situação mais controlada. É preciso que as pessoas atentem a isso nesse período, Fabiano? Olha, essa discussão sua é muito importante. Eu acho que temos, sim, que ter muito cuidado com esse tipo de proposta, em especial para quem é mais estudioso do direito. Isso já está claro que esse tipo de medida não contribui em nada para a redução da criminalidade. Então, não é você tornar uma pena maior, ou que o objetivo de se classificar como crime hediondo, na verdade, é essa, você dificultar a pessoa a sair da prisão. Então, eu acho que essas medidas, elas não ajudam. A gente tem que procurar outras saídas para redução da criminalidade. Não acho que o aumento da pena seja um deles. Mas acho que nós, aqui também no campo progressista, a gente precisa fazer uma reflexão sobre essa questão de segurança pública e sobre alguns assuntos aí que afligem a vida da população. A gente sabe muito bem que a criminalidade está aumentando, e a criminalidade, em última análise, quem sofre com ela é a população pobre também. É a população pobre que acaba sendo alvo também da criminalidade, da insegurança, dessa bandidagem. Agora, como resolver isso? Nós precisamos ter políticas que sejam inteligentes para resolver esse tipo de coisa. Mas a gente tem de ter consciência também que é importante, é um pilar importante do plano de governo, essa questão da segurança pública. Então, a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade para algumas questões que estão no dia a dia da população. Fabiano, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Um abraço para todos os ouvintes da Águia. Abraço. Conversamos aqui com o integrante do Grupo Prerrogativas, advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, Fabiano Silva dos Santos. Estamos apresentando o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.